Aula pública de hoje discute romances policiais de Agatha Christie. Neste programa, gravado na Universidade Anhembi Morumbi, no campus Vila Olímpia, quem fala sobre o assunto é Jean-Pierre Chauvin. Doutor em teoria literária e literatura comparada, Jean-Pierre é professor da Escola de Comunicações e Artes da USP. Nascida no ano de 1890, a inglesa Agatha Christie é uma das escritoras mais importantes da literatura popular. Conhecida como a Rainha do Mistério, ela ganhou fama com romances policiais que entraram para a história. Com enredos envolventes e jogos de linguagem, Agatha foi sucesso de vendas em várias gerações e classes sociais. O legado da autora é reconhecido por especialistas, que tentam responder a uma pergunta fundamental. Por que os métodos e a estrutura narrativa da autora conseguiram atravessar todo o século XXI e são, até hoje, influência para a literatura popular? Mas afinal, por que os romances policiais fazem tanto sucesso? É importante pensar que é um gênero que nasceu, ele tem um tempo, tem um espaço, nasceu na Europa e nos Estados Unidos, e que a Agatha Christie não é a primeira, não é a primeira. Mas o que ela tem de extraordinário é que é a primeira mulher que escreve romances policiais, e que depois vai deixar uma série de herdeiras também, como Ruth Handel, etc. Várias escritoras que imitam o estilo dela, Dorothy Sayers, que é amiga dela, etc. Então, assim, o sucesso, quer dizer, isso quando é o gênero romance policial. Agora, em relação a por que ele tem tal, tal êxito, tal sucesso do século XIX, e depois um XX, ainda maior, que é impressionante o êxito que tem nesse romance, pensar, por exemplo, que isso está estabelecido hoje. É a autora que mais vende, se a gente pensar no gênero masculino e feminino, é a que mais vendeu da história, da literatura. J.K. Rowling, essas coisas são muito posteriores. Se a gente pensar, por exemplo, a Bíblia e Shakespeare, são as únicas coisas que venderam mais que a Agatha Christie no nosso mundo. Então, é uma coisa extraordinária. Uma mulher que escreveu mais de 70 romances, peças de teatro, dezenas de contos, etc. Então, é interessantíssimo pensar que é um fenômeno de massa cultural que arrebanhou, assim, o país, traduções em dezenas de países. O Brasil começou a ser traduzido nos anos 60, a Agatha Christie ainda. Quer dizer, é um fenômeno realmente extraordinário. Agora, essa escritora inglesa, com uma educação vitoriana, superclássica, que fez balé, que sabia russo, francês, fez piano, etc. Essa mulher superculta se propõe a fazer um romance que, a princípio, é para pessoas populares, para as classes mais... Classe média e classe baixa. É para entretenimento. E aí você pensa, portanto, assim, como é que pode uma mulher, com esse background que ela tinha, fazer romances para essas pessoas, digamos, mais simples, vamos dizer assim, socialmente, culturalmente, economicamente mais simples. Então, há um propósito, há uma intenção, e a gente percebe que, eu acho que ela nunca abandonou, como projeto, como escritora, eu acho que ela nunca abandonou o refinamento dos personagens, uma percepção do seu país, a Inglaterra, dessa questão das classes sociais inglesas, embora ela fale de um modo muito sutil sobre isso, e isso comparece em vários romances, essa questão da direita e da esquerda, já naquele tempo, das discussões dos anos 20, dos anos 30, do comunismo, do capitalismo, etc. Então, é interessante pensar que ela tinha todo esse contexto abrangente para tratar no romance, e, ao mesmo tempo, ela é herdeira de uma tradição masculina em sua grande totalidade, e, portanto, é a primeira voz feminina que faz cultura de massa. Se a gente pensar, isso é muito interessante. Primeiro aspecto legal. Há uma linguagem, evidentemente, é uma preocupação da autora, com uma linguagem mais simples que os romances tradicionais do século XIX. Ela escreve de um jeito quase coloquial, beirando coloquial. Essa linguagem mais simples favorece que os leitores trotem, falem desse romance, falem muito mais boca a boca, e ele começa a vender uma quantidade muito impressionante também. Então, essa linguagem é o primeiro fator. O segundo fator que eu acho que indica um refinamento estético da Agatha Christie é que ela está muito preocupada com os retratos, tanto morais dos personagens psicológicos, quanto físicos. Então, é muito comum você ver ela descrever uma personagem em três linhas, duas linhas, às vezes. Por exemplo, havia no ônibus uma senhorinha que tricotava, que é a Miss Marpa, por exemplo, que tricota e que falava muito. É isso. Aí você já faz uma ideia de uma mulher que tem uns 60 anos, que tricota e, portanto, ela está disposta a falar com o outro. Ela é uma mulher sociável. E por aí vai. O Poirot, que quem já leu lembra, o Poirot é aquele homenzinho baixinho, com a cabeça inclinada para a direita ou para a esquerda, com formato de ovo, olhos verdes, e é muito arrogante. O Poirot é um sujeito que seduz pela arrogância. Enquanto a Miss Marpa é aquela mulherzinha mais simples, aparentemente, que nos faz ler assim, porque ela é muito doce. Ela descobre as coisas pelas conversinhas que ela tem no salão, na sala de visitas. É muito prosaica. Ela é muito mais simplória, vamos dizer assim, aparentemente. Então, com métodos diferentes, seja o Poirot, que é um detetive que deduz coisas, etc., e a Miss Marpa, que vai na conversinha, descobrindo as brechas dessas criaturas, você vai se seduzindo. Além dessa questão da linguagem facilitada e de retratos muito, assim, cativantes, há um outro fator, claro, que é o crime. Quando ela escreve seus romances, ela está pensando sempre, acho que vocês já perceberam, essa ideia de que há uma coisa, que o mundo está fora de ordem. Aliás, em geral, está. Mas no romance policial, isso é transposto para o romance pontualmente. Há, em geral, uma família de classe alta, em geral é isso, uma família de classe alta, num navio, numa casa de campo, e essa família se vê às voltas com o crime, em geral horroroso, na borda da piscina, um é degolado, o outro é enforcado, etc., etc. E aí essa família, a ordem social, familiar, econômica, é abaladíssima. Então o crime é uma questão que tem que ser resolvida imediatamente. Em geral, coincide de o Poirot estar nas redondezas visitando um amigo rico, igualmente, em geral nunca os pobres têm muito protagonismo nesses livros, mas essas classes médias e altas que aparecem mais. Ou então a Miss Marpo vai visitar uma amiga do interior e coincide, Oh, que bom que você apareceu. Ontem mesmo aconteceu um crime na cidade. Ah, sim. E aí ela faz, então, começa aquele interrogatório informalzinho com as pessoas. Ah, quem você é? Você é empregada dela? Ah, sim. De onde você veio? Então há uma, digamos, de formas similares, eles vão chegar à solução, eles sempre resolvem os crimes, isso é evidente, não é romance policial. E aí, o que os críticos dizem, então? Que essa... Por que esse gênero faz sucesso, então, com a pergunta, né? Possivelmente, porque o romance policial reproduz no seu gênero, na sua forma, na sua linguagem, um universo que está, digamos, quebrado ou em desordem, certo? Então, como o romance policial refaz a ordem e nós temos sede de narrativa, a gente tem dois princípios que são atendidos. nossa sede de ouvir histórias dos outros ou em livros, por exemplo, e ao mesmo tempo de restabelecer uma certa ordem, um senso de justiça. Ah, agora sim, foi punido o malvadinho da história, agora eu posso fechar o livro ou então marcar o marcador, etc., e ler outro, eventualmente, ou nunca mais ler. A última questão que vale a pena falar, quer dizer, essa questão do êxito do romance policial, é pensar o seguinte, há uma discussão da crítica tradicional ou conservadora, se vocês quiserem, que diz o seguinte, isso não é romance de boa qualidade, ou então, isso é subliteratura, alguns dizem isso, e quando eu dou aula da Acta Christi, eu tenho que lidar com esse problema, os alunos chegam lá, assim, com preconceito da crítica, professor, mas o crítico disse tal coisa, e aí você fica numa saia justa, mas então o que eu tento dizer é o seguinte, vamos olhar para a estética, ou seja, vamos olhar como é que ela monta os personagens, como é que ela estrutura o enredo, como é que ela divide as partes do romance, como é que há uma simetria entre os capítulos, como é que há uma coesão interna deste livro, porque esses, digamos, esses fatores estéticos que a crítica em geral desconsidera, eles para nós que estudamos e gostamos e assumimos que gostamos, provam, ou pelo menos a gente permite pensar uma coisa meio óbvia, que é o seguinte, não é só uma questão de gosto, há elementos formais que nos permitem dizer que é de boa qualidade ou não, então assim, quando eu assumo Agatha Christie é um romance de boa qualidade, eu estou desafiando uma crítica tradicional que já dura, sei lá, quase 100 anos ou até mais, se a gente pensar, o primeiro crítico que fala muito mal da Agatha Christie, mas muito mal mesmo, é um homem muito erudito, que é o Edmund Wilson dos Estados Unidos, ele escreve dois ensaios detonando a literatura policial e especialmente Agatha Christie, aí é uma questão de gênero, de machismo, mulher não sabe fazer romance, é tudo isso que está lá embutido no fundo, então quando a gente lê esses romances a gente tem que pensar sempre que o nosso horizonte é contestar o Edmund Wilson e os que vieram depois dele na mesma cola, ah, isso é sobre literatura, isso é não sei o que, no Brasil também já falaram isso, quer dizer, há poucos livros dedicados de fato por até preconceito, assim, ah, não vou falar disso porque isso não rende, não é ibope, pega mal, imagina, eu sou um professor, imagina, então eu acho que é interessante pensar que essa literatura permite questionar a crítica tradicional estabelecida, não é ser desrespeitoso com a crítica, mas é mostrar que a estética responde ao preconceito, isso é importantíssimo, é importantíssimo, né, eu diria então, portanto, que assim, para tentar amarrar esse assunto, que é assim, por que ler a que está crítica? Primeiro que ela, que assim, vocês vão ter assunto sempre, todo mundo já leu, ou maioria já leu esses livros, ou assistiu filmes, tem várias adaptações, e portanto, além de você ter assunto garantido e interessantes, né, ou seja, você lembra daquele crime, ó, sim, nossa, que resolução, que dedução mágica, etc. A outra questão interessante é você pensar que você pode contestar a crítica com armas literárias, o que é muito interessante, né, quer dizer, uma emancipação nossa como alunos ou como pesquisadores, que a gente consegue usar a crítica, fazer contrapontos interessantes à crítica, afinal, o romance permite, tem retratos interessantes, tem a linguagem que nos seduz, tem temas que são cativantes, e tem uma tradição histórica que não pode ser perdida e não vai se perder, porque, de fato, a nossa tendência é gostar de coisas misteriosas, de crimes sem solução, etc, etc. É isso.